Primeiros entendimentos em Carbis Bay, Inglaterra. No segundo dia de reuniões, os líderes do G7 concordaram em lançar um plano global de infraestruturas para os países em vias de desenvolvimento. Uma aposta estratégica de Joe Biden para competir com a China, o projeto seria transversal e diria respeito aos domínios do clima, da saúde, do digital e da luta contra as desigualdades. Os líderes também acordaram num plano para prevenir futuras pandemias, que se concentraria na redução do tempo necessário para desenvolver vacinas e reformar a Organização Mundial de Saúde. O protocolo para a Irlanda do Norte pode vir a ser utilizado e sujeito a interpretações por parte da União Europeia de uma forma pragmática ou draconiana. Neste momento estamos a ver, penso eu, muitas interferências desnecessárias, muitas dificuldades desnecessárias. Penso que podemos resolver a situação com boa vontade. À luz dos acordos, Bruxelas denuncia o atraso do Reino Unido na implementação de vários controlos sobre certos bens que entram na Irlanda do Norte. O Reino Unido afirma que os controlos estão a colocar um pesado fardo sobre as empresas e a desestabilizar o acordo de paz conquistado na Irlanda do Norte. Boris Johnson disse estar disposto a invocar o artigo 16 do protocolo que permite uma ação unilateral caso a sua aplicação conduza a sérias dificuldades económicas, sociais e ambientais.